Oi minhas preciosas, gente, ó, tô aqui, ó, preparando aqui o pezinho de galinha, gente, eu vim filmar pra vocês antes do almoço, mas vai ser bem rapidinho, ó, aqui tem alho, é um pouco de colorau, tá vendo? Ó, alho amassadinho, tá? Aqui tem meus pezinho de frango, ele já tá escaldado, gente, bem escaldadinho com limão pra tirar aquele ranço, né? Eu já fiz o processo. E aqui tem uma cebola, tomate, pimentão e mais limão que eu vou colocar dentro, tá? Vou colocar também pimenta-do-reino. Aí, como ele já tá fritinho, eu vou jogar aqui, ó, eu acho que essa panela não dá pra vocês verem direito, né? Aí eu vou dar aqui, ó, uma chacoalhada, chacoalhada, não sei como é que fala, gente. Ó, tá vendo? Aqui, deixa eu mostrar aqui mais, ó, tá vendo? Aí aqui agora eu vou botar aqui meus temperos, o limão, opa, gente, o limão, pra mim tem que ter limão na comida, tá? Frango, peixe, carne, tudo eu boto limão, não sei quando não tem. Aqui. E vou colocar aqui um pouco de pimenta-do-reino. Se vocês tiverem açafrão, pode colocar também, que dá muito certo. Então, tá aqui misturadinho, ó, tá vendo? Ó, aí eu vou tirar vocês agora do tripé pra poder mostrar melhor aqui pra vocês, tá bom? Aí tá aqui, ó, tá vendo, gente? Tá bem temperadinho, tá? Tirei vocês do tripé pra ver, ó, então vou deixar refogar, vou colocar água e mostro pra vocês quando tiver pronto almoçando com vocês, tá? É bem simplesinho, gente. Aí, ó, gente, agora eu vou, ó, tá vendo minhas preciosas? Agora eu vou colocar água, né? Não vou colocar muita água, gente, porque esse aqui ele cozinha rápido. E depois eu vou tá colocando aqui também mais um coentrozinho por cima depois de pronto, tá? Ó, ó, tá? Ó, agora eu vou tampar e esperar cozinhar. Ih, minhas preciosas e meus preciosos, né? Quero indicar aqui pra vocês, gente, desculpa o barulhozinho, ó, me acabou o filho tomando banho, já. Porque o banho aqui é tudo pegado aqui, né? Tudo juntinho, então, tá? Eu quero indicar pra vocês aqui, gente, o canal da Jéssica dos Anjos, tá? Lá, gente, ela posta vídeo de arrumação de mesa, né, moza? Mesa posta, sabe? Pra jantar, almoço, essas coisas, café da manhã. E é muito, muito lindo lá os vídeos dela, tá? E também ela posta vlog, gente, de rotina do lado de casa, tá bom? Então eu quero muito que vocês vão lá, coloquem hashtag nem pela baianinha, que eu vou tá lá bizoiando, tá? Pra vocês que estão aí no canal aí, gente, eu sei todo mundo que tá aí, tá? Não pense que a baianinha não vai olhar, não, porque eu vou, eu me inscrevo nos canais, né? Quando eu não sou inscrita ainda, que eu divulgo, e eu acompanho lá os comentários pra ver quem tá indo, tá bom? Então eu tô muito feliz com vocês aí que estão indo no canal que eu tô indicando, né? Porque vocês estão me ajudando, tá, gente? E ajudando também essas pessoas, tá? E um beijão aí pra vocês aí que tá indo no canal que eu tô indicando. Coloque lá, hashtag nem pela baianinha, o link do canal dela, meus amores, vai tá na descrição desse vídeo. E tá aí fixado nos comentários, tá bom, gente? E então é isso agora, gente, minha carne eu botei aqui e vou esperar cozinhar pra gente almoçar, tá bom? E eu quero que vocês assistem, gente, por favor, esse vídeo até o final, né? Pra retenção ser boa do meu vídeo, tá bom, gente? E porque assim, né, se vocês estão se inscrevendo no meu canal é porque vocês estão gostando do vídeo, né? Então por que não assistir todo, ó? Tem que assistir todo aqui pra dar aquela moral bem, sabe? E também, gente, quero agradecer a todos vocês aí também, tá? Antes de almoçar, pelos meus, mais de 13 mil inscritos, né? Bati 13 mil inscritos ontem, né? Tô muito feliz, gratidão aí às pessoas que já estão comigo e às pessoas que estão chegando também, né? Muito, muito obrigada, gente. Então agora vou preparar aqui uma saladinha, tá? Não vou mostrando preparado. E vamos almoçar, tá bom, gente? Aguarde aí que eu já volto, é Vaputivu! Aí, pessoal, ó, meu feijãozinho, tá vendo, gente? Agora que eu vou almoçar, arroz, uma calabrezinha aqui pro meu filho que não quer pé de galinha. Ih, o pé de galinha, gente, ó. Ó que delícia, né? E uma saladinha de alface. E agora, ó, de corvo e de repolho. Oi, senhor, e pepino? E agora eu vou botar no prato aqui pra nós almoçar, gente. E então, ó, pronta, a banharninha já tá aqui na mesa já, gente, feijão, calabresa, né? Botei aqui em cima, ó, pra poder ficar mais alto um pouquinho. Onde é? Aqui, ó, aqui em cima. Aí eu vou colocar aqui farinha, aqui, né? Ai, gente, ó, assim, ó. Não sei se dá pra vocês ver, mas, ó. O Marcos tá caindo ali, gente, no pé de galinha, tá? Oi, mãe. Oi. É pé de mão, é mão. Ah, é mão, mãe? É. Ai, gente, que a tia ela fala que é mão. Né, mãe? Tá muito cheiroso. Vou botar aqui um molhozinho, ó, do caldinho, né? Tá vendo, gente, ó? Hum, delícia. Eu vou deixar a panela até aqui, ó. Olha, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, aquela saladinha. Tá vendo? Ó. Ai, que delícia. E o molho, nossa. Tô doida pra comprar minha outra pimenta, gente. Sinceramente, eu não gosto dessas pimentas artificial. Eu gosto de pimenta, 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 pimenta. Aquela pimenta que a gente rola no pé, né? Aí eu vou colocar aqui, agora, aqui. Um pouquinho. Um pouquinho dessa tubaína. Gente, ó, amanhã, né? Tem as pessoas que me pediram beijo lá no Instagram, tá? Mas a banhaninha não vai estar mandando hoje o beijo do Instagram, né? Mas no finalzinho aqui, eu vou estar mandando um beijinho aqui pra... Estar ali anotado ainda, né? Eu anotei tem uns três dias que eu tô mandando aos poucos. Pra depois mandar pras pessoas que deixaram novos comentários, né? E pras pessoas do Instagram, tá bom, gente? Niche, tá quente. Tá bom? Mas aí, gente, eu vou comendo aqui com vocês, né? Aí... Ai, senhor, cadê? Eu vou comendo aqui com vocês e vou respondendo as perguntas que deixaram aqui pra mim. Tá bom? Ó. Hum! Tá muito bom! Muito gostoso, ó. Hum! Mais uma vez. Eu pedi pra vocês assistirem o vídeo até o final, tá, gente? Então, vamos lá, né? A Luana Vrogs. Um beijo, Luana. Um beijo com a mão assim mesmo, né? Ela perguntou por que você decidiu criar um canal e qual lugar da Bahia você nunca foi, mas tem vontade de visitar o de... Sou de Cruz das Almas, Bahia. Beijo. Beijo, Luana. Então, decidi criar o canal, né? Quando... Tem o cachorro pra derrubar meu tripé. Quando eu vivi assistindo aí os canais no YouTube, né? E meu filho deu a ideia de criar meu canal, né? Ele falou, por que não queria seu canal pra poder estar postando suas coisas, né? Aí, ele criou uma canal e aqui está a Bahia minha, né? Então, foi isso. Ó. Aqui. Hum... A Denise Maria, gente. A Denise Maria, ela tem um canal aqui também no YouTube, tá? Se vocês quiserem lá, é conhecer também um cantinho dela. Tá bom? Ela grava receitinha, bolos. É... Com faxina, né? Só digitar aí Denise Maria. Então, ela perguntou, você já tem projeto pra sua construção na sua casa? Que Deus... Que se Deus quiser, logo, logo. Se Deus quiser, logo, logo. Então. Tem um sim, né? Só falta o dinheiro. Mas meu projeto agora é terminar minha varanda. Que falta cobrir, né? Falta comprar as peças. O Eternite. Falta reboco. Falta piso. Aí, vai ter que vir a outra parte, que é o portão. O portão é mais barato, né? E depois, gente, a minha varanda é concluída. Se Deus permitir. Tá, Denise? Eu vou estar assim, batendo os tocos aqui no fundo. Pra quem não sabe que o fundo tem uma escada. Então, pra pegar o mesmo nível daqui, gente, tem que bater um toco. Então, aterrar. Aterrar não dá, porque tem a casa do vizinho, não dá pra passar com caçamba, né? Então, tem que bater um toco, fazer tipo uma lajezinha, né? Aí, depois da minha varanda, se Deus permitir, vocês aí, com a ajuda de vocês aí, gente, que estão assistindo meus vídeos, né? Compartilhando. Eu vou sim fazer pro fundo, mas eu pretendo fazer em dois quartos e uma cozinha, tá? Em uma área de serviço, né? Pra lavar roupa, essas coisas. Tá bom, gente? Um beijo, Denise. A Brinda perguntou, você é feliz no seu casamento? Ó, feliz, feliz, feliz. Se eu quiser, eu tô mentindo, né? Faltam algumas coisas, tá, Brinda? Um beijo pra você, minha linda. Né? Mas a verdade é que a gente não tá nem, né? A gente nunca tá 100% feliz. Se você fosse mudar alguma coisa, você mudaria o quê? Beijo, Morena. Se eu fosse mudar alguma coisa, o que é que eu mudaria? Assim, gente, eu não teria, né? Assim, eu entro na relação, assim, de casamento logo, né? Porque, na verdade, assim, eu não teria casado, não, gente. Tá, Brinda? Se eu tivesse que mudar alguma coisa, hoje, assim, eu não teria que ter casado. Eu teria que ter dado um tempo mais, tá? Mas pra eu ver se, né, mudava algumas coisas, porque... É bravo, às vezes, tá? Mas eu tô sendo bem sincero. Se eu pudesse mudar, mudaria isso. Eu teria ficado mais tempo solteira, tá? É muito bom. Muito gostoso, ó. Então... A Kay, quem de Barbosa, você fala o nome, ela perguntou. Você tem quantos filhos? Pretende ter mais filhos? Tenho cinco filhos. Ela perguntou também se eu pretendo ter mais filhos. Não pretendo. Apesar que eu não sou ligada, né? Mexi aqui, gente. Peraí, peraí. Tem gente que fala, mulher, come devagar. Eu amo. Cada um come da forma que gosta, né? Pra você, gente, que me critica. Parou, Catia Liguito? Eu como assim. Sempre comi assim, né? Não vou fazer vídeo aqui assim, ó. Porque não sou eu, tá? Do meu jeito é esse. Mulher, aí tem gente que pergunta assim. Mulher, vai fazer mal. Nunca fez mal, né? Você engole e você mastigar. Eu nem sinto, né? Infelizmente, as pessoas, gente, só pra olhar o lado, né? Ruim. E algumas pessoas, né? Que pra mim não é nem tão ruim. Eu nem sinto. Eu não sinto nada, graças a Deus. Meu estômago é bom, meu intestino, tudo bom, tudo funciona. Não tem um problema da farinha também que eu como. Nunca tive problema de ressecamento, né? Então, ela perguntou também, gente. Eu sou nova no seu canal. Ela falou, gente. Sou nova no seu canal. Estou amando os seus vídeos. Muito obrigada, minha linda, tá? Manda beijo pra mim no próximo vídeo. Beijo. Quero ver se você consegue falar meu nome. Difícil demais. Ai, não consegui falar seu nome, viu? Um beijo, meu amor. Hum. Gente, eu roubo o osso todinho. Hum. Pra mim, essa é a parte boa. Vem. 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 Hum. Ah, sim, gente. Voltando no canal, a Luna, ela perguntou de onde eu sou. Eu sou de Lélos, Luna. De Lélos. Marcelo Mamaral perguntou. Qual a cidade da Bahia você mora? Eu sou de Lélos, Marcelo. Porto Seguro, Bahia. Um beijo, Marcelo. Ah, sim, gente. Hoje eu tô toda doida. A Luana também perguntou se eu tinha algum lugar que eu gostaria de conhecer. Sim, Salvador. Que eu não fui ainda, né? Quer dizer, eu nunca saí de Lélos pra canto nenhuma. Eu tenho vontade de conhecer Salvador. A Audacir perguntou. Quem deu a ideia desse vídeo comendo de mão? Quanto tempo você faz vídeos? Quanto tempo você faz vídeos? Ah, sim, Audacir. Eu já faço vídeo aqui no canal, assim, né? Resumindo, assim, sem ser comendo, de vroga, de rotina, de passeio. Eu faço vídeo já no canal há dois anos aqui, né? Eu tô na plataforma, tá? Assim, ninguém me deu ideia de comer de mão porque é uma coisa que eu sempre comi quando eu era criança, tá? Pra quem me conhece, que eu tenho uns parentes aí que é esse aqui que é meu canal, sabe que toda vida eu comi de mão. Tem gente da minha família também que come de mão, tá? Então, assim, não foi, ninguém me deu ideia. Pra quem assiste meus vídeos de rotina sabe que volta e meia, quando eu almoçava nos vídeos de rotina, né? Nos vlogs, eu comia de mão. Às vezes eu comia de mão, às vezes eu comia de gafa, às vezes eu comia de culé, né? E só que eu comecei, gente, a postar mesmo vídeo, ó, assim, ao Daci, né? Eu comecei a postar vídeo mesmo comendo de mão, mesmo assim, a me dedicar através de um vídeo que eu botei no canal, né? Só comendo de mão. Eu já tinha botado outro, mas não tinha dado o resultado. E aí, há um mês atrás, eu botei um comendo de mão. E até então eu tava gravando vídeo de rotina também, né? E não tava dando resultado, né? Não tava tendo visualização. Aí, o que que acontece? Eu passei uma semana inteira com dor de cabeça, né? E eu postei vídeo, acho que na semana, dois, foi três dias. E tava dois dias sem postar. E aí, do nada, eu falei assim, é, eu vou postar comendo hoje, né? E, assim, foi, gente, tão natural que foi na hora que eu tava comendo, né? E aí, eu peguei e falei pro marido, me dá o celular que eu vou gravar, já que eu não botei o vídeo de rotina, eu vou botar o vídeo comendo, porque é um vídeo, né? E eu botei. E, por fim, reparece, começou a dar visualização, tá? As pessoas começaram a pedir muito esse tipo de vídeo, traz mais vídeos, assim, comendo que eu amo, eu gosto, posta mais, assim, banhaninha. Então, como eu já sempre comi de mão dele pequena e eu gosto de comer, tinha vídeos aí que eu apareço comendo, né? Quem quiser, pode ir lá ver nos outros vídeos, porque tem vídeo de rotina que eu apareço comendo, né? Não tem vídeo também que eu já fazia, eu não copiei ninguém, graças a Deus. Pra quem me conhece, sabe que eu sempre gostei de comer de mão. E é isso, tá? Beijos, Audacia e Araújo. Um beijo. Antonieta, linda você, banhaninha. Um beijo, Antonieta, minha linda. Qual a cidade dos seus filhos? Qual a idade? Bom, o Gêmeo tem 19, Prez, ele tem 11. Catia, ele vai fazer 4 em dezembro, né? Ela tem 3. E minha filha mais velha... E aí, vai derramar. E minha filha mais velha tem 22 anos. Francisca colocou, bom dia, bom dia, Francisca. Um beijo, Luzia, pra você, Luzia Reis. Você já é conhecida onde mora pelos seus... Aí, ó, aí, aí. Você já é conhecida onde você mora pelos seus vinhos? O que sua família e seus vizinhos dizem a respeito do dia a rai? Bom, já sim, né? Já fui reconhecida algumas vezes. Né? Já. Minha família não diz nada em relação ao gravar. E meus vizinhos, assim, pelo que eu saiba, aqui de lado, de frente, não sabem que eu gravo, né? Eu nunca falei, sabe? Mas tem os vizinhos aqui mais pra baixo aqui que sabem, minha família sabe. Mas, assim, os que moram pertinho do lado, não sabem. Um beijo pra você, viu, Jô? Miranda Abadha. Oi, amiga, tudo bom? Eu queria saber se o seu nome é o mesmo nome da sua filha. Se não, é... Obrigada. Miranda, o meu nome é Catiane, o da minha filha é Catiele. Pra vocês refugiados pra Catiela aqui. Um beijo. Não pisa aí, não, gente. Catiela derramou refrigerante, você é mole a coisa dessa. E você vai pisa aí em cima? Não pisei. Aqui. Parou? Parou, Prezi? Por quê? Bom, senta a mão na sua orelha aqui a pouco. Nem que nada. Eu tô gravando, mas eu tô de lá em tu. A Juliana Lima, quantos filhos você e o raposão tem? Juliana Lima, eu tenho uma filha só que é Catiele com raposão. Paula Souza. Bom dia, minha querida. Qual o seu sonho? A Paula, meu sonho é construir minha casa, sabe? Crescer mais profundo, sabe? E também fazer um pontuzinho, gente, pra me vender minhas coisinhas aqui na frente, tá? Um beijo, Paula Souza. Luzia Reis também mandou. Miranda beijo pra mim, por favor. Me chama Melissa, mora em São Luís, Maranhão. Beijo, Luzia Ramos Santos. Um beijo pra você, o saldo aí, pra Maranhão, né? São Luís, Maranhão. A Cid Lima perguntou, quanto tempo você tem com o raposão junto? A gente tem cinco anos junto. Vai fazer cinco anos, na verdade. Ô, já fez. Já fez. Cinco anos. Ó. O Bruno Damasceno. Quanto tempo você mora na Bahia? Eu já morei em Vitória da Conquista. Um beijo, Bruno Damasceno. Eu moro na Bahia desde quando eu nasci. Né? Então, eu moro na Bahia há 39 anos, né? Desde quando eu nasci, Bruno. Um beijo pra você. Vitória Dias dos Santos. Você mora onde? Ilhéus, Bahia. Vitória. A Vitória também perguntei. Eu moro em Salvador. Se vocês já falaram o lugar de morar. Eu não vi. A Vitória dos Santos perguntou também, assim. Bahia minha, você não gosta de queabada, não? Faça um dia, mostre você fazendo e comendo com peixe. Ainda melhor vai ser. Gosto, sim, Vitória. E eu faço, sim, cara. Queabada, eu sei fazer. Até porque eu fazia carajé pra vender antes, tá? E eu fazia o caruru, né? O queabada. E sexta-feira santa sempre eu faço aqui em casa. E é uma coisa que eu gosto muito com peixe. Pra tapar arroz e rio branco. Sabe? Qualquer dia desse eu faço, tá bom? Um beijo. A Deia e Família. Gente, a Deia e Família também lá tem canal, tá? Se vocês quiserem conhecer ela, tá bom? Então, você está recebendo do YouTube? O Deia e Família. Eu já recebo o Cine ali, né? Do YouTube. Só tá na coisa assim. Só tava demorando muito pra me receber. Eu tava recebendo o primeiro pagamento. Eu demorei nove meses pra receber o primeiro pagamento. Depois de monetizada. O segundo, três meses. E o terceiro pagamento também demorou três meses. Esse agora eu não sei, sabe? Porque o canal tá crescendo, graças a Deus, né? O pessoal tá se inscrevendo. Às vezes a desigualação cresce. Mas eu já recebo sim porque eu sou monetizada, né? Mas vocês assistirem meus vídeos. Os anúncios. Tá bom, gente? Então, meus amores. As perguntinhas foi essa, né? Se ficou alguém aí que eu não respondi, depois eu respondo no próximo vídeo. Tá bom, gente? A internet aqui agora deu um pitch. Você tá entrando aí? Não tá carregando não os comentários. Os comentários pararam de carregar, gente. Gente, pra quem gosta de pé de galinha, é muito importante vocês escaldar, tá? Com água e limão. Ou vinagre. Eu prefiro limão porque o pé, ele tem aquele cheiro forte de ranço, né? É que nem a galinha, tem aquele cheiro da galinha, né? Então, eu escalo, sabe? Ele tá sem ranço nenhum. Tá uma delícia. Então, é isso, gente. Terminei de almoçar, ó, gente. Eu vou colocar o seu feijão assim, ó. Ele fica assim, tá inteirinho. Terminei de almoçar, tá, gente? Fiquem todos com Deus. Os vídeos, os beijos eu não vou mandar, né? Porque vai ficar muito grande, né? Porque eu tava respondendo aqui algumas perguntas, uns que deixaram pra mim. Mas aos poucos eu vou tá mandando. Amanhã eu mando, tá bom? Não esqueça de assistir o vídeo até o final, ó. Quem assistiu o vídeo até o final, coloca aí um upa. Eu vou saber que você assistiu, tá? Beijo. Tchau.